E aí meus amores, tudo bom com vocês? Gente, antes de continuar assistindo esse vídeo, a gente queria avisar que o link da nossa loja virtual vai estar aqui na descrição Pra quem não sabe, estamos com uma loja virtual, lá tem brinco, tem colar, tem anel, tem lenço, tem... Pulseira Tem tudo, tem até a mãe Tem até a mãe, tá bom? Então vai estar aqui o link da nossa loja virtual Entra lá, dá uma conferida e... É nóis! Continua vendo... Salve galera! Mano, é o seguinte, deixa eu contar o que que está acontecendo Eu fui, eu fui não né, eu vou agora ir no posto porque eu tenho que comprar um negócio pra minha mãe Eu não posso falar que é cigarro E só que antes de sair de casa, a Jéssica ela pediu pra eu comprar coca pra ela Porque em casa não tem né, estamos na língua, fazer o que? E aí eu tive uma brilhante ideia Eu trouxe, já desci com um negocinho aqui, que eu vou mostrar pra você depois Ó, ela até mandou mensagem aqui ó, se liga Mandou, não esquece de trazer coca pra mim vaca Aí eu falei, isso agora foi ó Não esquece de trazer coca pra mim vaca Enfim, vou lá comprar a coca Enquanto isso, guarde Estou chegando ao meu destino Ai pai, para! Estou chegando, meus pezinhos E ali vou eu Achei Vai ser esta bonita mesmo A famosa E aqui vou eu de volta pra minha terra Já com o que eu preciso Nas monzes Aqui Vamos lá Bom gente Aqui estou Estou com a coca Que eu comprei Eu estou no banheiro, tá? No banheiro aqui do meu prédio Então eu posso falar de boa O que eu vou fazer? Ai, esse banhinho é tão lindo Vou dar um Ai, muito gás Só que eu vou precisar jogar um pouquinho Ó Deixa eu ver um pouquinho fora E qual que vai ser a pegada, mano? Ai, eu sou grave Eu sou livre Eu vou misturar com shoyu Ai, que nojo Ai, carai Calma que está fazendo espuma, viado Vocês estão vendo, né? E vai E vai Vai pro show mesmo Cara Será que completa? Se não completar Mas bota água, né? Nossa Que bobinujinha Eu vou Encher com um pouquinho Só de água, né? Pra não Calma aí Caralho Assim Assim Bom Tá perfeito Aí a gente Fecha Dá aquela misturadinha Pega Todos esquema Todos esquema Pra ficar de água aqui, ó Pronto Ninguém bebeu A pé Agora se liga, cachorro Jéssica 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 Comprei, chacoca Tá aí Nossa, mãe Você já jogou Esse joguinho aqui? Uau O de que você tem que acertar o Ali em cima da pia Não tinha Só tinha aquelas pequenininhas Que você joga Do basquete Aqui, ó Tô tentando Você fica tentando encaçapar a bolinha Mó treta, né? Você veio chacoalhando o bagulho? Não Ah, filha É esse daqui, ó Que que é isso, menina? A vencida Eu tô filmando Mas eu tô com gostinho de choro E com chão cheio Ah, eu tô filmando Mãe Ô, mãe Upa, 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 upa Upa, upa, upa O que é o choro? 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 O choro? É muito choro É pra sua vida ficar mais salgada Ah, meu Sem graça Jéssica, tá muito doce É sério, você vai descer e vai comprar uma de verdade Não, na verdade, você vai me dar dinheiro pra eu comprar Porque eu não confio mesmo com você A doce, meu amor A doce, meu amor A doce, cara Sai, mãe Nossa, Jéssica Você já pode trabalhar nas Olimpíadas Solta Olha o talha, né, puta Sem graça, não Agora eu quero que se manchar o choro Caralho, Jéssica Você cuspiu até aqui Mano Vai limpar agora Vai tirar logo, velho Olha lá o salto Vai tirar logo Eu não gosto de cês brincar Eu também não gosto Briga com ela Chaco Vai dar um salto de bar aí Não, chico, eles estão destruindo E lá, vai ela É, eu tô destruindo As ideias que sua filha tem É com a minha Ela, vai ela Daiane dos Santos Se prepara Ai, não tô com graça Não tô com graça Também, Daiane dos Santos Ela se prepara Preparou aí É como eu queria que escorregasse Você de cara Olha o cheiro Mãe, mãe Dá pra parar Olha que sexy É sexy Gabriel, você vai me ajudar Vai, que é isso? A culpada disso aqui é você Não sou eu É sexy Não, 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 não Tá, tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau